Bem, um pouco do intróito dessa questão de como foi elaborado esse ponto de vista. A Price realizou um estudo no início desse ano, num fórum que a gente realizou em Princeton, onde se colocou uma série de especialistas e se analisou a partir de cinco cenários, de cinco tendências de cenários macroeconômicos, alguma coisa um pouco mais complexa do que otimista, moderado e pessimista. E a partir daí, procuramos tirar conclusões para a cadeia de valor de informação, comunicação e entretenimento. E uma análise desses cenários, a gente facilmente chega à conclusão de que há quatro fatores que estão mudando significativamente o posicionamento e a competitividade dessa cadeia de valor. Qualquer um que seja esses cenários, desde o mais pessimista até o mais otimista, estão presentes com uma intensidade significativa esses quatro fatores que estão aí colocados. Os vencedores da internet, propriamente dito, a questão da mobilidade, a guerra de preço e os aspectos regulatórios. Dando uma pincelada nisso aí, agora ao final desse ano, a gente tem até muito mais conforto para estar falando sobre a questão dos vencedores da internet. Passado o que se passou aí em março, abril e maio, com as dot-coms e tudo mais, e a própria mobilização dos até então chamados dinossauros da velha economia, mostram para a gente que a gente tem uma realidade, um futuro muito mais concreto do aproveitamento das questões pertinentes à conectividade, mas na economia real. A gente vai estar vendo alguma coisa disso aí. A questão da mobilidade, propriamente dito, e eu vou sempre procurar fazer uma diferenciação entre mobilidade e a tecnologia para se atingir isso aí, também está revolucionando e colocando uma série de dúvidas, e exatamente nesse ponto, nesse momento que nós estamos de tempo, a gente tem uma série de dúvidas de quais os caminhos que deverão ser aproveitados para a gente poder melhorar os resultados de quem explora esse tipo de serviço. Enfim, todo esse cenário, nesse gap que a gente se encontra, está efetivamente destruindo o valor de muitas companhias que estão operando dentro desta cadeia. Muitas decisões acabam sendo tomadas pensando-se em outras alternativas e até pela confusão das dot-coms que nós passamos ao longo desses dois anos, que relevam, segundo o plano, fatores que a economia ainda preserva como sendo fundamentais. Um bom fluxo de caixa é o desejo de todo acionista. Essas teorias básicas econômicas acabam não sendo alteradas. A gente até brincava num outro seminário com o Zinc de que a física tem os seus princípios básicos e cabe a engenharia adaptar esses princípios básicos e colocar diferentes maneiras de se usar os princípios da física. Mas os princípios são os mesmos. O gerenciamento e a economia seguem mais ou menos a mesma ordem. Então, o fluxo de caixa positivo acaba sempre sendo necessário. E, novamente, aquela conclusão, porque se eu me atrasar um pouco, pelo menos a conclusão já fica no início da apresentação. Há uma necessidade muito forte das empresas e isso é uma coisa dinâmica, porque o mercado não está maduro e essas coisas estão alterando-se dia a dia. Há uma necessidade das empresas que quiserem ser player dessa cadeia de valor, focalizem os seus recursos principais nos segmentos de mercado que elas escolherem e orientem esses recursos naquilo que o cliente quer e não que a tecnologia impõe. A tecnologia é o que viabiliza o atendimento dessas necessidades. Para a gente poder enriquecer um pouco e ilustrar e até exemplificar essas grandes conclusões do nosso ponto de vista, nós pegamos aí três segmentos bem genéricos. Claro que isso, a nível de uma empresa, propriamente dito, de posicionamento estratégico, deve ser desdobrado nos subsegmentos que lhes são particulares, mas a título dessa apresentação nós estamos aqui nos prendendo nos segmentos corporativos, nos segmentos móveis e nos segmentos residenciais. Um entretenimento, com uma série de novos players altamente capitalizados que estão entrando dentro disso. De verticalização, pegar um segmento e se especializar nele, ou um subsegmento. De horizontalização, pegar uma parte dessa cadeia, conteúdo, operação, delivery, o que for, e se especializar fortemente nisso. Ou num aspecto de nicho, em qualquer um das posições dessa cadeia. Eu creio que nós vamos ter tempo durante o restante do painel, né, Adalberto, para estar discutindo alguma coisa a mais sobre isso. Mas acho que para dar um início, um pontapé inicial, era isso aí.